Nossa conversa hoje com a Cyberglass, eu e a Mari e Mari e eu. Hoje para falar sobre o vidro refletivo. Isso, hoje nós vamos falar um pouquinho, Douglas, sobre o vidro refletivo utilizado como painel de TV. Então, hoje, a matéria-prima que é mais utilizada é o Neutral 14 da Guardia, porém temos algumas outras matérias-primas da Guardia refletivo também, que tem de outras tonalidades, outras nuances de cores, para ser utilizado hoje saindo daquela, do tradicional bancada, isso, exatamente. Quando você fala do refletivo de diversas cores, aqui a gente está num tom mais procinzentado, alguma coisa assim? Isso, aqui foi utilizado nesse ambiente, que é uma cozinha, né? E é o Neutral 14. Então, está aí uma super dica muito legal para você, para o seu projeto. Se você tem um profissional, um designer, um arquiteto, enfim, meu amigo, peça, porque a Guardia e a Cyberglass vão te ajudar.